Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e pessoal, o primeiro link que está aí na descrição é referente ao treinamento completo a respeito de Bitcoin, criptomoedas, renda passiva e trade. Então caso você queira conhecer, saiba que está num preço muito acessível. Então bora lá, clica aí no primeiro link e se você não clicou, vamos aí agora ao resumo das notícias. Hackers invadem conta do fundador da Uniswap no Twitter para promover golpe com criptomoedas. E pior que o pessoal cai fácil que nem sente, né? Porque é uma pessoa relevante no nicho das criptomoedas, vai lá e fala, ó, clica aqui para você obter bônus tal, clica aqui para fazer um airdrop fantástico. Só que a grande verdade é que quem entende o mínimo a respeito do mercado, quem entende o básico, né? E quem tem uma noção de lógica vai ver que, poxa, o cara não ia fazer uma promoção surpresa, compre aqui urgentemente ou clique aqui rapidamente, né? Seria um anúncio com período de 30 dias de antecedência, né? Poxa, tem atualização aí que vai acontecer de moeda que às vezes a gente vê coisa de um ano antes, né? Quando vai acontecer algum airdrop, a gente vê o negócio sendo informado seis meses antes. É muito comum isso no mercado, mas o pessoal, né? A ganância fala mais alto sempre, por isso que esse tipo de golpe acontece e por isso que tanta gente cai ainda assim nesse tipo de coisa. Comprar Bitcoin com que dinheiro? Brasil quebra recorde de endividados e falha no incentivo à educação financeira, destaca a pesquisa, tá? Então, o que acontece é que a gente hoje muito fala a respeito de Bitcoin, criptomoedas, só que a grande verdade é que o Bitcoin, as cripto, elas não estão sendo utilizadas aí no dia a dia, né? Não estão cumprindo o seu propósito originalmente estabelecido que é você ser uma moeda do dia a dia. Porque se você for ver só por questão de praticidade, cara, vamos pegar aqui em âmbito Brasil. Você precisa de Bitcoin? Você precisa de criptomoedas? As questões de praticidade, tá? Praticidade, não estou colocando outros aspectos. Praticidade, você precisa do Bitcoin? Você não precisa, cara. Você vai fazer uma transação, você vai lá, faz o Pix, acabou. Ah, eu vou passar no crédito, encosta na maquininha, vou passar no débito, encosta na maquininha. Então, isso daí não faz sentido, tá? Realmente não faz sentido o Bitcoin para o dia a dia. Então, o brasileiro, assim como várias outras nações que podem ter problemas, mas ainda não entrar no buraco, elas enxergam o Bitcoin como algo mais voltado à especulação e probabilidade de lucro. Não enxerga isso como algo para o dia a dia, algo a ser utilizado de forma corriqueira, algo que tem alguma utilidade nesse sentido assim. No máximo, empresas que se fazem valer dos seus sistemas aí de blockchain, seja camada 0, camada 1, 2, 3, enfim, empresas que se fazem valer de alguns recursos que são oriundos dessas camadas, até podem ver usabilidade, mas ainda assim não é usabilidade no token, é usabilidade na rede, no contexto geral. Então, você pega, por exemplo, o Brasil, a gente está dando uma afundada agora, né? O Brasil como um todo, a situação está apertada, o nicho das criptomoedas já está apertado e quando você pega um brasileiro que trabalha no nicho das criptomoedas, você vê que tem aí um aperto, né? E eu vou contar coisas dos bastidores aqui, tá? Eu faço parte aí de alguns grupos de youtubers e produtores de conteúdo voltados aí para criptomoedas e o que acontece, né? Eu tenho os equipamentos que eu uso aqui no meu dia a dia e no passar do tempo, deixa eu até pegar aqui, eu acabei acumulando várias outras coisas, iluminação, tipo microfone, né? Não estou querendo te vender isso aqui, é só para dizer, né? Daí o que acontece, eu vou me mudar, vou me mudar de casa, só que para o lugar que eu estou indo é um pouco menor do que o lugar que eu estou agora. Então, o que acontece? Eu não tenho espaço para ficar guardando coisa, né? Então, os meus equipamentos, tranquilo, eu vou levar, vou utilizar. Talvez essas luzes de trás aqui, pelo que eu estou vendo, não vai dar para usar e daí eu peguei e anunciei lá nos grupos e falei, ó, gente, vocês que produzem conteúdo aí, eu estou vendo essas coisas aqui, tipo, coloquei o preço barato lá. E, cara, a galera até gostou das coisas que eu apresentei lá, né? E tem várias outras coisas aqui, câmera, mais iluminação, suporte de microfone, outro microfone, tá? O pessoal olhou assim e falou, pô, o preço está muito bom, esse equipamento está tão bom, só que a galera está sem dinheiro, a galera realmente está sem dinheiro. E daí o que acontece? O pessoal veio até perguntar, pô, você não aceita cartão de crédito aí para a gente parcelar? Falei, não. Pô, já estou colocando valor mal baixo aqui porque eu preciso me livrar do negócio em menos de um ano, né? Não tem como eu aderir a cartão para vender as coisas. Mas a situação está difícil, cara. A galera das criptomoedas, eu sei de muitos aí que estão aí botando banca de... Ah, tudo bem, tudo certo, não sei o quê. Mas o cara está... Ele muitas vezes estabeleceu um padrão de vida com base no que tinha lá em 2021, de alta e tudo mais. E daí depois ele não está conseguindo manter aquilo. O pessoal comprou carro, casa, comprou uma porrada de coisa, investiu, rasgou dinheiro. Daí agora a situação apertou, né? A situação apertou para muita gente. E quando você fala do brasileiro médio agora, não estou nem falando de produtor de conteúdo ou quem trabalha no nicho das criptomoedas. Se o cara não está nem conseguindo pagar as próprias contas, se o cara não está conseguindo fazer nenhum tipo de reserva, se o cara não está conseguindo investir em coisas, inclusive, de baixo risco, renda fixa, enfim... Quanto mais dinheiro para comprar e investir em criptomoedas, né? Então, de fato, inclusive, estamos na baixa histórica nesse momento. Eu trouxe essa notícia outro dia, tá? Estamos na baixa histórica de negociação de criptomoedas aqui nas terras do Piniquins. A situação realmente está braba para a população. E aquela coisa, cara, você pega lá, o cara às vezes tem parcelamento de não sei o que, cartão de crédito, água, luz, uma porrada de coisa aí que paga. Daí, você acha que ele vai deixar de comprar, pagar alguma conta para comprar criptomoedas? Claro que tem louco para tudo. Mas existe uma probabilidade muito forte de a primeira coisa que for cortada seja a questão de investimento, né? Eu já trabalhei muito tempo também fazendo foto e filmagem de casamento, essas coisas assim, né? No contexto geral. E sempre que a pessoa está sem dinheiro, é o quê? Ela vai fazer a foto, vai fazer a festa, né? Contrata fotografia e filmagem. Só que, né, se ela for cortar alguma coisa, o que ela corta? Corta a primeira filmagem. Depois, em segundo lugar, corta a parte de fotografia. Para só depois cortar alguns itens da festa, né? Talvez corte decoração e tal, para depois cortar a festa. Então, existe uma ordem de prioridade. E por conta da crise que está se agravando no Brasil, e eu vou ser bem sincero, tá? Eu não acredito que a gente vai ter uma solução tão rápida agora. Por causa da crise que está se agravando no Brasil, eu penso que a gente não vai conseguir ver um cenário tão positivo no mercado para esse momento, tá? E não é só pelo fato do governante, né? Do presidente que nós temos agora. É por isso também. É pela postura dele. Mas, ainda assim, a situação a nível mundial também está caótica. A situação está muito difícil. A vitória dos democratas lá nos Estados Unidos, em vários aspectos, a presença do Joe Biden, as políticas assistencialistas que tem por lá, estão fazendo o dólar cair, né? E aqui no Brasil, embora a gente não use dólar no nosso dia a dia, isso faz com que a gente sofra. Então, a inflação que os Estados Unidos têm é compartilhada com praticamente a América e grande parte do mundo. Então, quando os caras fazem cagada lá, a cagada respinga aqui. Quando a gente faz cagada, a cagada só respinga na gente mesmo, no máximo ali no Paraguai, na divisa com a Argentina, né? É isso. Mas, quando eles fazem cagada, quando começa com esse negócio de imprimir dinheiro, política sensualista e tudo mais, respinga todo mundo, cara. Se os Estados Unidos, só ele pagasse os próprios juros e as próprias... As próprias besteiras, né? E ele fosse o único prejudicado por conta das suas próprias decisões, a inflação deles talvez estaria bem maior do que a nossa, bem maior. Só que como há esse compartilhamento aí, ele imprime dinheiro à vontade e todo mundo se ferra junto no clube do Bolinha. É isso que acontece. Então, no contexto geral, as criptomoedas têm uma projeção interessante no Brasil. Eu realmente acredito que a gente tem muito espaço para o Bitcoin no Brasil. A gente ainda vai abrir os olhos para isso. Porém, para ter uma adesão, para ser um negócio no dia a dia e tudo mais, a gente tem duas alternativas. A primeira é uma crise financeira muito forte, uma crise financeira muito braba. Não vou falar que precisa chegar a nível Venezuela, mas precisa se aproximar disso, passar do nível Argentina de crise. E daí o brasileiro vai acordar para o Bitcoin, porque a moeda vai desvalorizar muito. Então, Bitcoin pode tanto subir bastante quanto cair bastante. Então, vamos aí para um negócio que pode oscilar, do que só um negócio que vai só para o buraco. E a primeira alternativa é essa, a gente tem uma crise muito braba. A segunda alternativa é a gente ter uma melhora financeira muito grande e com isso o brasileiro passar a investir. Então, essas são as duas alternativas aí para a gente aderir ao Bitcoin e às criptomoedas. Brasileira Hashtex contrata esse CEO da Binance US. Então, olha só, a gestora brasileira Hashtex, que opera o maior ETF de criptomoedas do país, o Hash11, anunciou a contratação de Brian Brooks, que atuou, entre outras funções, como CEO da Binance norte-americana. E aí E aí E aí